E salve salve rapaziada, tô iniciando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, galera, tamo aqui no rebaixado do Elite Brasil Galera, tamo aqui de Opalão, tá ligado? Aqui, ó Ó o Opalão que a gente pegou branco aí, ó A gente tem aí nosso, tá ligado? O Opalão aí Hoje vim aqui na cidade dos velhos, tá ligado, mano? Cê tá ligado aí, né? Sai da cidade do... da... da Sub City Vim aqui na Paraná, na cidade dos velhos, né, mano? Cidade dos velhos, cê tá ligado aí Pra quem acompanhou o canal, tá ligado nos videozão que a gente traz aí na cidade dos velhos, mano Dos velhos, né? Tamo aqui, acabei de chegar aqui nessa cidade aqui, rapaziada de Opalão Vim com o objetivo aqui de comprar um carro, tá ligado, fi? E fazer um negócio muito louco com ele, rapaziada Que é um Mustang, mano Vou comprar um Mustang aí, tá ligado? Um Mustang aí, ele tá todo abandonado, tá ligado? Vou mostrar pra vocês, a gente vai comprar esse carro aqui E a gente vai transformar ele em um carro do Nerd for Speed, mano A gente não vai nem levar pro mapa do Rebaixo Brasil Porque a gente vai montar ele aqui mesmo Que que é, as peças tudo baratinhas, tá ligado? Então, vamos aí, rapaziada Vou lá, tô chego, já cheguei na cidade aqui Vou na casa do cara lá, tá ligado? Buscar o carro, mano Já tá tudo certo, mano? É só pegar o carro e vazar, meu irmão Então vamos colar aqui, ó Na casa dele, é bem no outro lado ali, ó Ximara, é o Opalão, fi? O Opalão vai ficar com ele, na verdade, né, mano? O Opalão vai ficar com ele aí A gente fez uma troca, né? E, mano, o Mustangão é um dos antigos, tá ligado? Vamos ser o antigo Ele já fez uma troca cabulosa, né, mano? O cara... Pô... O Opalão, né? É nada perto desse Mustang aí, tá ligado, rapaziada? O Opalão aqui, ó Tem quase nada, mano O Opalão é com ele Um gol perto do Opal, né, mano? O cara aceitou o Opalão Só porque tá andando, funcionando Aí, ó Dá uma olhada no Mustangão, rapaziada aí, ó Tá abandonado o bicho aí, ó Olha só A cara do bicho aí Tá abandonado aí, rapaziada Mas esse aqui tá valendo ouro, hein, fi? Esse carro aqui, ó Deixa o filmezinho aí Pra rodinha, fi Vamos já entrar nele aqui Já vamos vazar fora, rapaziada Já vamos vazar fora O Opalão já vai ficar com ele aí Agora é só pegar esse carro aqui E vazar, fi Ó, dá uma parte dele aqui, ó Vou tentar sair de segunda daqui, mano Porque aqui, ó Tá um localzinho bem difícil de andar, hein, rapaziada Deixa eu ligar ele aqui, ó Vou tentar sair de segunda aqui, ó Vou colocar esse segundinho aqui Vamos sair de segundinho Tranquilão, ó Sem patinar, ó É porque o carro tá rebaixado, rapaziada O carro tá rebaixado aí, né Tem que sair tranquilão Oxi, Maria Eita, mano Eita, cuzão Nossa, o carro tá rebaixado Ele tá como, fi Ó A televisão do bicho é rebaixado O bicho entra na curva Meu Deus, quase saiu no drift aqui Nossa, quase bateu aqui, velho Meu Deus Eu acho que quebra a roda, hein, rapaziada Deixa eu ver aqui Esse tá tudo certo Tá tudo certo, rapaziada Nossa, quase não bateu aqui no portão Na casa da mulher aqui, fi Vamos vazar Vamos vazar aqui, fi Agora só falta ele Ele sai daqui, né Oxi, Maria Como é que ela tá partindo Tá ação traseira Rebaixada a gente aqui, fi Também lascaram, rapaziada Rapaziada, essa cidade aqui, ó Ixi, Maria Dá uma resenha aqui Eita, fi Essa barcona tá fora pra andar aqui, hein, mano Tem que não ser que andar só no embalo aqui, fi Que se parar, já era A bicha tá pulando demais, rapaziada Não liga Meu Deus do céu O carro tá pulando demais, fi Vamos levar os carros pra oficina Pra nós fazer a modificação dele Arrumar esse carro também, né Não liga Tá aqui que eu não caio aqui, fi Ó A traseira dele Como é que tá? Meu Deus do céu E é porque ele tá nem pra pro seu padre, bicho Ó Não liga Como é que ele tá? Meu Deus do céu Ainda bem que o carro tá todo alinhado, né, fi Meu Deus do céu Ó Ximaria Tá saindo de lado, vai Ai, caralho Segura É, fi Tem que tomar cuidado com os carros aqui, né, rapaz Tem que tomar cuidado com ele aí, ó Como é que ele tá, ó Se eu virar pra cá de uma vez, ó Ximaria Vocês tão vendo aí como é que dá, né, fi Ó, chegamos aqui na oficina aqui, né, mano Na auto-peças Sebe auto-peças Vamos colocar aqui o carro aqui em cima aqui, ó Aí, fi Coloquei o carro aqui em cima aqui Vamos começar a mexer nele aqui Transformar esse carro, né, de fast speed Acho que vou jogar amarelo nele aqui, mano Amarelo vai ficar chave, né Vamos tirar esse o filme velho podre do carro aqui Botar uma roda na cor branca aqui, né Botar a cor branca aqui Vamos mexer na suspensão dele aqui, né Deixar tudo alinhadinho, né, mano Porque assim tá Tá crítica a situação aqui, rapaziada Dá um liga como é que ele ficou aqui Calma aí, deixa eu arrumar aqui Certo aqui pra não ser a base Acho que vai ficar a suspensão aí, né, mano Que o carro ficou aqui em cima do bagulho, ó Deixa eu botar ele certinho novamente aqui, ó Aí, fi Já era, rapaziada Já era aí, ó Vamos pegar Vamos rebaixar ele aqui, ó Pronto, fi Rebaixamos o CAE, rapaziada Mano, ficou da hora Ficou da hora Aí, deixa o rebaixadinho aí Ó, vou mexer na cambagem dele aqui também É o cambagem traseiro Da roda traseira, ó Deixar reto E aqui toda Torta aqui, fi Vamos escolher a rodinha pra ele aqui, rapaziada É uma rodinha chave, mano Colocar a rodinha da hora aqui no Mustang aqui, fi Só que eu não sei qual, mano Ó, esse aqui fica o top, né, mano Esse aqui parece que é a original dele, né Eu acho que é isso aí Termina a modificação Vamos agora botar um neãozinho também, né Certeza que a gente vai usar Não, vamos tirar aqui, né, mano Não vou usar nele aqui, ó Eu acho que é só isso mesmo Que a gente tinha que botar no carro aqui, rapaziada Acho que só isso aí Fechou Deixa eu botar essas rodas de preto Qual fica melhor Preto Ou branco, mano Será que fica Nossa, mas o preto Fica o top, né, mano Acho que vai ser o pretão mesmo, rapaziada Aí, ó Ah, mas o preto Ele ficou meio apagado, né Ficou meio apagadão Com o preto, rapaziada Mas, ó Mas o carro ficou da hora aí Já tá ficando da hora aí O jeito dele Já ficou da hora demais Vamos jogar o brancozão aqui, né Pronto, fi Aí, ó Como é que ficou o Mustang aí, fi Ó Tração traseira Nerd for Speed Pra jogar de lado, hein, rapaziada O que vocês acharam do projeto aí Ficou da hora? Ficou da hora demais, eu acho, mano Eu achei que ficou da hora demais, hein Vamos dar um rolêzinho com ele aqui agora também Inalgunar o brabo Aí, mano É só dar um tapinho no carro aqui Que já vai ficar massa, tá ligado Cara, a banda do carro lá também Pô, um Mustangão das antigas Eu acredito que esse carro aqui é um Mustang, né, mano Você pega que não tá falando abobrinha, né Mas bora aí, ó E tem mais que ele aqui, ó E o bichinho tá dando, hein, fi Tem um tração traseira, mano Certeza que é meu padre, hein, mano Deixa eu tentar jogar ele de lado aqui, ó Ele é um tração traseira, fi, ó Vai, fi, mano Ele é bom pra drift, ó Vai tentar chamar de lado aqui, ó Xii, mano Já batemos Vamos tentar fazer o escolher aqui, rapaziada Tração traseira, fi Não perdoa não, hein, mano É barcona Vamos chegar aqui na curva aqui, ó Chama no freio de mão Opa Deixa eu quieto Já errei aqui Xii, Mari Olha só como é que o carro tá Eita, mano Não é bom padrinho, não, rapaziada Esse sexismo aqui não é bom padrinho, não, hein Esse carro tá difícil, mano É barcona, mano Não dá nem pra chamar de lado, ó Mas, hein, rapaziada Comenta aí o que vocês acham aí, né Mustangueira do Night for Speed Eu acho que esse carro aqui é um Mustang, né, mano Posso só falar uma abobrinha Que a frente dele é muito parecida com o Mustang A traseira também Então, pra isso, ele me lembra bastante o Mustang das antigas, hein, rapaziada Se não for Não é ele, tá ligado, fi Mas, hein, rapaziada Vamos vir aqui de lado Vamos vir aqui, ó Chama de lado aqui Vem pra cá Chama no freio de mão Opa, opa, opa Ixi Essa descida aqui Dá pra meter um drift Com ele aqui, rapaziada É da hora, é da hora Mas, hein, rapaziada Comenta o que vocês acham Ixi, vou falar Vou falar em detalhe, ó O cara nem levou pra dentro, entendeu, né É, fi Se vacilar Eu vou passar aí Vou levar o palão também Que o palão também é chave, né, fi Mas, hein, rapaziada Olha só As luzes traseiras, fi Vai brincando, mano O carro é da hora, né, rapaziada Só Bom, véi Ficou da hora Fui olhar o projetinho Comenta o que vocês acham aí, rapaziada Do carro, hein, né Comenta vídeos pra gente trazer o carro também Na iPhone speed aqui também Mas, vocês vão ficar por aqui, né Se você gostou Deixa aí aquele likezão Ixi, mano O bago que eu descobri aqui Escondido, fi Olha só esse local aqui, véi Acho que ninguém nunca entrou aqui Meu Deus do céu, rapaziada Acho que ninguém nunca entrou nesse local aqui, ó Caramba, hein, véi É meio que um vilarejo aqui, né Mano, a entrada mais escondida também, mano Olha só Meu Deus, rapaziada Dá hora esse espaço aqui, né, mano Espaçozinho da hora aí, né Dá pra gente até vir aqui e aprontar aqui Fazer um driftão, ó Não liga Ximara Rapaziada Mais coisa vai ficar por aqui Se você gostou Deixa aí aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o sininho Dado Deixa você só perder nenhum vídeo Tamo junto Valeu É nóis e fui Fazer um Optimus So, tell me what you want Tell me how you wanna Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you